Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. Já está tramitando aqui na Câmara Municipal de Cuiabá um projeto de lei de autoria do vereador Dilemar Alencar que obriga a Prefeitura da capital a repassar em cinco dias após receber do governo federal, do Ministério da Saúde, os repasses para os prestadores de serviços aqui do município. Vereador, explica para a gente, dando mais detalhes, por que o senhor apresentou esse projeto de lei obrigando a Prefeitura a pagar imediatamente os hospitais. Virou rotina no governo do prefeito Emanuel Pinheiro atraso no repasse dos recursos que vêm do Ministério da Saúde para os hospitais filantrópicos, como o Hospital de Câncer, o Hospital Geral. Inclusive esse atraso ocasionou a falência da Santa Casa. A Santa Casa hoje está funcionando porque o governo estadual encampou essa instituição de saúde. Para relembrar a população, agora em dezembro último, veja só aqui, o Hospital Geral paralisa atividades por dívida de 4 milhões de reais. Chegou a paralisar as atividades. Olha só outra aqui, o Hospital do Câncer paralisa atendimento por falta de repasse de 6,3 milhões. A Prefeitura de Cuiabá recebe o dinheiro, como eu disse, do governo federal, do Ministério da Saúde, mas não repassa até o dia 5º útil, como diz a portaria do Ministério aqui no seu artigo 1º. Diz o que aí, vereador? Olha cá, artigo 1º. Fica estabelecido o prazo de até o 5º dia útil para as prefeituras municipais repassarem o que recebe do governo federal para o pagamento da prestação de serviços dos hospitais filantrópicos prestados ao município. Suspeita de que a Prefeitura utilize esse recurso para outras finalidades, ao invés de pagar os hospitais? Existem muitos pontos de interrogações nesse sentido, que a Prefeitura fica com o dinheiro que vem carimbado do Ministério da Saúde para o pagamento dos hospitais filantrópicos, usa em outras áreas, demora dois, três meses, depois de um esforço grande da cobrança desses hospitais, aí é que ela repassa os hospitais ameaçando paralisar as atividades. Ora, quem sofre com esse atraso, esse descaso da Prefeitura e não cumprir o prazo de 5 dias úteis, é a população mais humilde, mais pobre, porque o dinheiro não é da Prefeitura que vem do governo federal. O dinheiro é dos hospitais filantrópicos e a Prefeitura não pode ficar usando esse dinheiro em outras atividades. Ela tem que pegar esse dinheiro e até o 5º dia útil repassar para pagar o que deve a esses hospitais.